Uma parede de fogo se espalha em torno do epicentro do impacto, queimando tudo em seu caminho. As ondas levantadas pela explosão cobrem grandes cidades. E os terremotos são tão fortes que arranha-céus gigantes caem como se fossem um castelo de cartas. Essas são as possíveis consequências da colisão com o primeiro objeto interestelar da história a visitar o nosso sistema solar. Nós o descobrimos em 2017, mas ainda não temos certeza do que é. Um asteroide, um cometa ou uma nave espacial de alguma outra civilização. Até agora, os cientistas o chamaram de Oumuamua. Soa como uma vaca vaiana. Seja o que for, sua velocidade é muito maior do que a dos outros asteroides, cerca de 87 km por segundo. Nessa velocidade, você poderia cruzar os Estados Unidos de costa a costa em menos de 3 minutos. Portanto, esse asteroide pode viajar da Terra ao Sol em cerca de 2 meses. Em comparação, nossos foguetes podem viajar a até 27 mil km por hora. A mesma viagem pelos Estados Unidos levaria cerca de 9 minutos. Assim, muitos cientistas especulam que este é um objeto artificial criado por uma civilização muito avançada. Certo, a forma do objeto corrobora essa teoria. Ele é longo e estreito e lembra uma nave espacial. Tem cerca de 800 metros de comprimento, muito maior que a Torre Eiffel. Os cientistas decidiram ver se o Oumuamua era realmente uma nave espacial e apontaram alguns radiotelescópios para ele. Se a civilização naquela nave tivesse usado comunicações ou nos examinado com sua tecnologia, saberíamos disso. Mas o silêncio foi total, mais ou menos assim. Nenhuma única onda de rádio. Mas isso não refuta a teoria da civilização do espaço sideral. Para ter certeza, decidimos determinar o peso do objeto. Para fazer isso, usamos luz. Mais precisamente, seu reflexo. Veja, diferentes materiais refletem a luz de maneira diferente. Pegamos uma pedra negra desconhecida, por exemplo. Ela absorve quase toda a luz, refletindo quase nada. Confere-se o catálogo. É carvão. Sabendo o tamanho e o material do objeto, podemos determinar o seu peso. Portanto, precisamos ver quanta luz esse objeto reflete. E quando os cientistas apontaram seus telescópios para Oumuamua, descobriram que ele reflete cores que combinam com o ferro. E também com algumas rochas sólidas. E Oumuamua estava piscando o tempo todo. Um flash brilhante. Em seguida, ele desvanecia lentamente. E depois, começava a brilhar novamente. Isso significa que ele estava girando. E não estava girando em torno de seu eixo como uma flecha. Girava caoticamente, movendo suas bordas para cima e para baixo. Qualquer objeto artificial ou nave espacial teria sido dilacerado devido à sobrecarga. Mas Oumuamua ainda está intacto. Isso significa que ele é feito de materiais super duros que evitam que ele se desintegre. E não é oco como uma nave espacial. É um corpo sólido. Ei, como eu. A velocidade surpreendente desse objeto o torna bastante misterioso. Alguns cometas podem ter a mesma velocidade, ou até mais alta. Mas eles também têm uma espécie de efeito de foguete. Então, quando a espaçonave parte da plataforma de lançamento, você vê o fogo saindo de seus motores. A cada segundo, o foguete mistura combustível com oxigênio, inflamando-os e ejetando-os a uma velocidade tremenda. De acordo com as leis da física, isso é como empurrar uma parede. O foguete meio que salta com os gases de combustão que emite. É assim que o foguete cria impulso e acelera. Os cometas funcionam segundo um princípio semelhante. Os raios do Sol atingem a superfície do cometa. Elementos leves, como o gelo, começam a evaporar. Esse gás vai para um lado, o cometa vai para o outro. Assim como um foguete, o cometa está empurrando o gás em evaporação e acelerando. Este gás também forma a longa cauda do cometa. É como se a rocha maciça estivesse arrastando todo esse gás para trás. Ou é como um carro puxando o ar quando vai em alta velocidade. Mas o Oumuamua não é um cometa e não tem o mesmo efeito de foguete que um cometa. Então, ele não poderia ter acelerado até essa velocidade. Mas alguns cientistas acreditam que o Oumuamua costumava ter cauda. Embora o tenhamos descoberto em 2017, ele entrou em nosso sistema solar em 1995. E foi atingido pelos raios solares ainda naquela época. Quando o descobrimos, ele já havia perdido cerca de 95% da sua massa. Simplesmente evaporou. Outros cientistas acreditam que o Oumuamua obteve essa velocidade durante seu nascimento. Em algum lugar distante, em outro sistema estelar ou nebulosa. Talvez tenha sido uma colisão dramática de algum exoplaneta com outro objeto cósmico. A energia explosiva colossal da colisão jogou o fragmento alongado no espaço sideral. Ou pode ter sido uma explosão de supernova. Quando uma estrela chega ao fim de sua vida, ela se torna uma gigante vermelha. É uma versão inflada da estrela, centenas de vezes maior. Então, ela encolhe e explode com uma força tremenda. As ondas de explosão podem viajar muitos anos-luz de distância do epicentro. E é um dos eventos mais brilhantes do universo. Portanto, a supernova pode ter despedaçado algum exoplaneta. Um deles, Oumuamua, ganhou muita energia e velocidade. E começou sua longa jornada em direção à Terra. Isso pode explicar por que Oumuamua gira tão descontroladamente. Mas recentemente, cientistas publicaram uma teoria em que Oumuamua pode ser um bloco gigante de gelo. O gelo com o qual estamos acostumados é a água, H2O. Mas no Oumuamua, pode ser gelo de nitrogênio, N2. Pode ter permanecido intacto no sistema interestelar por 500 milhões de anos. E quando chegou ao nosso sistema solar, o gelo de nitrogênio poderia ter refletido 2 terços dos raios solares. Portanto, não esquentou tanto. Isso explica por que o Oumuamua não tem cauda. O mesmo gelo de nitrogênio pode ser encontrado em Plutão, bem como em Tritão, uma das luas de Netuno. Então, Oumuamua viria de um exoplaneta gelado semelhante. Mas só podemos ter certeza enviando uma sonda espacial até ele. Os cientistas bolaram um plano para isso, chamado Projeto Lyra. O problema é que o Oumuamua está deixando nosso sistema solar em velocidades tremendas, muito mais rápido do que nossos foguetes podem voar. E precisamos alcançar essa rocha espacial o mais rápido possível, antes que ela se afaste demais. Para fazer isso, podemos usar uma manobra de gravidade. Primeiro, a sonda espacial sobrevoa Júpiter. Passa perto de Júpiter para aproveitar sua gravidade e acelerar. Depois disso, a sonda irá em direção ao Sol. Voará ao redor dele o mais próximo possível para disparar como uma catapulta em direção à rocha espacial. A segunda opção para alcançar o asteroide é usar microsondas. Temos que lançar cerca de mil delas em órbita. Elas não devem ser mais pesadas que um fósforo. Cada uma terá uma vela leve do tamanho de um ringue de boxe. Em seguida, focalizaremos um poderoso feixe de laser do solo para essa vela. Isso nos permitirá acelerar a sonda a cerca de 20% da velocidade da luz. Não deve ir muito rápido para não voar além do asteroide. Deve ser capaz de entrar em sua órbita ou pousar nele. Mas se formos muito lentos, Oumuamua deixará nosso sistema solar antes que possamos alcançá-lo. Será uma ótima experiência, porque no futuro poderemos usar esses asteroides como um táxi espacial. Tudo que precisamos fazer é entrar na órbita de tal asteroide interestelar, ou mesmo pousar nele. Então, continuaríamos nos movendo através do espaço a velocidades incríveis, sem usar nenhum combustível. Essa seria uma ótima opção para viajar longas distâncias, ou para entregar suprimentos a outros sistemas estelares. Então por que devemos ter medo de tais objetos? Uma colisão com um asteroide do tamanho do Oumuamua pode destruir um estado inteiro. Se acertassem em algum lugar do oceano, poderia causar ondas mais altas do que nossos arranha-céus. Os cientistas estão ansiosos para encontrar maneiras de nos proteger contra esses objetos. Se detectarmos um objeto potencialmente perigoso, podemos enviar uma nave espacial em direção a ele. Pena tábua! A espaçonave terá que colidir com um asteroide em um ângulo capaz de mover sua trajetória um pouco. Movê-lo muito em uma escala cósmica mudaria dramaticamente o destino final do asteroide, e só precisamos fazê-lo passar pelo nosso planeta. Também podemos criar uma explosão controlada na rocha. Isso se baseia no mesmo princípio. A força da explosão teria que mudar ligeiramente a trajetória do asteroide, ou quebrar uma rocha gigante em pedaços menores. Asteroides com até 25 metros de largura queimariam completamente em nossa atmosfera devido ao atrito com o ar. Rochas entre 25 e 800 metros de tamanho podem não queimar completamente e causar danos locais. Qualquer coisa maior é considerada muito perigosa. Pense nisso! O método tradicional de ficção científica é colocar motores de foguete no asteroide. E então, podemos não apenas mudar a trajetória da rocha espacial, mas também controlá-la. E podemos usá-la contra outros asteroides. Seria algo como uma sinuca espacial. Quando os astrônomos começaram um projeto que foi organizado para criar um mapa 3D detalhado da nossa galáxia, eles não esperavam encontrar nada surpreendente. Mas foi exatamente isso que aconteceu. No início daquele ano, a cientista de Harvard, doutora Anna Bonacca, notou uma estranha perturbação nos fluxos estelares de nossa galáxia. Um fluxo estelar é uma linha de estrelas que se movem juntas através das galáxias. Desse que estamos falando é chamado GD1 e se estende em uma linha impressionante pelo nosso céu. Esse fluxo costumava ser uma linha coesa, esticada pela gravidade de nossa galáxia. Um dia, a doutora Bonacca percebeu nele uma lacuna, que tinha uma estranha borda irregular. Na verdade, parecia que algo assustadoramente grande havia mergulhado recentemente no fluxo estelar. A força da gravidade deste objeto era tão grande que ele conseguiu arrastar estrelas pelo seu rastro. O mais chocante foi que os telescópios simplesmente não conseguiram encontrar a fonte dos danos. Mas então, o que poderia ser esse projétil invisível? Uma teoria sugere que seja uma estrela perdida. Mas, de acordo com a doutora Bonacca, o buraco é muito maior do que qualquer estrela existente. Teria que ser um milhão de vezes mais massiva que o nosso Sol. Ok, mas e se o buraco na Via Láctea foi rasgado por um buraco negro supermassivo, como o que existe no centro da nossa galáxia? Se esses dois buracos negros se aproximassem demais, eles não seriam capazes de escapar da gravidade um do outro. Uma colisão seria inevitável. Então, o mais forte dos dois buracos consumiria o mais fraco, e um buraco negro enorme e superpoderoso surgiria. Mas as pessoas ainda não testemunharam uma colisão de buracos negros. Além disso, os cientistas não conseguem prever as consequências dessa fusão, embora tenham simulado em computadores superpotentes. O único fato óbvio é que isso produziria quantidades incríveis de energia. Ondas enormes viajariam por todo o universo, fatalmente atingindo nosso planeta. Então, novamente, dois buracos negros em uma galáxia podem se recusar a se fundir. Imagine o seguinte. Um supermassivo com centenas de milhões de vezes a massa do Sol está girando no centro da Via Láctea a uma velocidade fenomenal. Outro buraco negro girando se aproxima. O que você acha que acontecerá? Certo, um deles, provavelmente, o intruso, será expulso e arremessado para longe, como um frisbee voando pelo espaço. E quem pode garantir que ele não viria em direção à Terra? Felizmente, para nós, não há buracos negros supermassivos nas proximidades. Então, essa teoria falha em explicar o misterioso fenômeno testemunhado. A doutora Bonaca ainda não descarta a possibilidade de o intruso ser algum tipo de objeto luminoso semelhante a uma estrela. Depois de abrir um buraco na Via Láctea, ele pode estar se escondendo em algum lugar da galáxia. Mas, novamente, parece altamente improvável devido ao enorme tamanho do objeto. Quer dizer, estamos falando de 30 a 65 anos-luz de diâmetro. Em qualquer caso, é difícil prever onde ele foi parar se era um objeto luminoso. O intruso poderia estar se movendo a uma velocidade incrivelmente alta e não precisaria ser muito grande para abrir um buraco no fluxo estelar. Ou poderia estar se movendo mais devagar, mas muito pesadamente. No entanto, os astrônomos não sabem qual opção ocorreu. Por isso, é quase impossível prever seu destino. Não muito diferente de um pisca-pisca cósmico gigante, um buraco negro supermassivo a 570 milhões de anos-luz de distância emite sinais de luz a cada 114 dias. Recentemente, astrônomos notaram poderosas erupções de luz saindo do buraco. A monstruosidade tem cerca de 20 vezes a massa do que está no centro de nossa galáxia, a Via Láctea. Até agora, a única explicação que os cientistas têm é que o buraco negro está arrancando pedaços de matéria de uma estrela em órbita. Isso acontece toda vez que ela chega perto demais. Esta descoberta é bastante exótica, porque ninguém jamais viu um buraco negro fazer algo assim antes. Normalmente, se uma estrela chega perto de um buraco negro, o monstro espacial a fragmenta em fios finos, como o espaguete. Depois disso, o buraco negro engole a maior parte da matéria da estrela. Os restos desaparecem em longas e brilhantes serpentinas. Mas não neste caso. Cada vez que a estrela se aproxima do buraco negro, ela perde quase três vezes a massa de Júpiter. E esse é o maior planeta do Sistema Solar. Isso também resulta em uma explosão tremenda que os astrônomos conseguem observar da Terra. As emissões são tão regulares e consistentes que os pesquisadores conseguiram prever várias delas. Elas aconteceram em 6 de setembro e 26 de dezembro de 2020. Uma nebulosa é uma nuvem de poeira e gás no espaço sideral. Você pode vê-la no céu noturno como uma mancha brilhante, ou vice-versa, uma mancha escura contra alguma matéria brilhante. A nebulosa do retângulo vermelho na constelação de Monoceros, ou Unicórnio, é diferente das outras. Nosso universo tem muito poucas linhas retas. E aqui está você, olhando para um retângulo gigante, que é nada menos do que uma enorme nebulosa gasosa. E então há também a cor, um tom bizarro de vermelho alaranjado. Os astrônomos supõem que o brilho pode ser proveniente de alguma atividade incomum dentro dos aglomerados de poeira. É provável que essa atividade ocorra em nível molecular. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, mas HD 14.0283, uma estrela informalmente chamada Matusalém, aparentemente tem mais de 14 bilhões de anos. Ainda mais paradoxal é o fato que a estrela tem alguns elementos químicos que são mais típicos de uma estrela de segunda geração. São aqueles formados a partir da poeira e do gás que sobrou após a explosão da primeira geração de estrelas. E ainda assim, o principal problema é como uma estrela pode ser mais velha do que o próprio universo. Até agora, a explicação mais provável é um erro nas observações. Isso pode fazer os astrônomos acreditarem que a estrela é mais velha do que realmente é. A estrela chamada Vega está relativamente perto de nós, a apenas 25 anos-luz de distância do Sol. Não é a estrela mais comum lá fora. É mais brilhante do que deveria ser. E não é redonda, mas sim em forma de ovo. Os astrônomos afirmam que isso ocorre porque a estrela gira tão rápido que sua forma muda. Veja você mesmo. O Sol leva 27 dias para fazer uma rotação. E Vega precisa de apenas 12 horas e meia para girar em torno de seu eixo. Essa velocidade também influencia as temperaturas na superfície da estrela. Seus polos são vários milhares de graus mais quentes do que o Equador. Há um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância da Terra. Ele produz o som mais grave já detectado no universo. É quase 1 quatrilhão de vezes que é 1 com 15 zeros mais grave do que o ouvido humano pode ouvir. As bolhas de Fermi confundem os astrônomos ao extremo. Não é a todo dia que nossa galáxia natal solta bolhas que são mais quentes do que 4 milhões de graus Celsius. Vindas do centro da Via Láctea, as esferas são feitas de nada além de poderosos raios gama. Seria um pouco menos estranho se uma bolha ficasse dentro da outra, com ambas no centro do núcleo da galáxia. Mas as duas esferas gigantes flutuam independentemente acima e abaixo do buraco negro no centro da Via Láctea. Ainda mais bizarro é que elas se tocam e tomam a forma de uma ampulheta. Isso faz com que toda a estrutura se pareça com o número 8. As próprias bolhas são bem definidas e ligeiramente pontiagudas. Elas também são incrivelmente enormes, abrangendo um comprimento total de 50 mil anos-luz. Os cientistas ainda precisam desvendar vários mistérios relacionados com as bolhas de Fermi. Tipo, o que pode produzir essa energia extrema? É tão poderosa quanto 100 mil supernovas em explosão. Ou, o que há com a natureza descentrada dessas bolhas? Algo deve estar acontecendo lá, embora pareça que as bolhas cerquem o nada. K2141b. Um planeta fora do nosso sistema solar parece não ser tão diferente da Terra. Se você o visitar, verá oceanos líquidos evaporando na atmosfera. Assim como em nosso planeta natal, o vapor então se condensa e volta à superfície em forma de chuva. Mas em vez de água, tudo isso acontece com... pedra. A superfície desse exoplaneta em comum é coberta por mares de lava. Na maioria dos lugares, eles contam com dezenas de quilômetros de profundidade. E como as temperaturas no planeta chegam a 2.800 graus Celsius durante o dia, o magma dos oceanos se evapora na atmosfera. Depois disso, ventos supersônicos movendo-se a uma velocidade de 1,6 quilômetro por segundo carregam o vapor de rocha para o lado noturno do planeta. Lá, o vapor de magma esfria, torna-se líquido novamente e cai na superfície como uma chuva rochosa. O exoplaneta distante, do tamanho de Netuno, Gliese 436b, é um paradoxo. É feito de gelo escaldante. O planeta completa uma órbita em torno da anã vermelha Gliese 436 em 2 dias e 15 horas, o que significa que ele viaja muito perto de sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual as temperaturas do planeta raramente caem abaixo de 430 graus Celsius. O mais estranho de tudo, o planeta possui enormes volumes de gelo de água conhecido como ICX. Ele permanece sólido, apesar das altas temperaturas. Os neutrinos são partículas pequeninas, quase sem massa, que podem se mover quase na velocidade da luz. Eles podem passar facilmente até mesmo através de metais e viajar quilômetros e quilômetros sem nada para detê-los. Você pode ter certeza de que alguns neutrinos estão passando pelo seu corpo agora, enquanto assiste a este vídeo. Essas partículas subatômicas indescritíveis nascem em explosões de supernovas e em reações nucleares dentro das estrelas. Há cerca de 4 mil anos-luz de distância da Terra, na constelação de Serpens, existe um planeta bizarro. Os astrônomos acham que ele pode ter sido o núcleo de uma estrela massiva, há muito desaparecida. Cinco vezes o tamanho da Terra. Parece ser um diamante enorme. O planeta é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora. E é composto principalmente de carbono. É tão denso que os astrônomos supõem que esse carbono pode ser cristalino. Isso significa que pelo menos alguma parte do planeta é de diamante. A maioria das estrelas se move em torno do centro de sua galáxia seguindo uma órbita fixa. Mas não a HE 0437-5439. Esta estrela de 30 milhões de anos, que apareceu não muito longe do centro da Via Láctea, decidiu partir em uma viagem. Os astrônomos acham que a estrela pode ter cruzado o buraco negro supermassivo de Sagitário A. E o monstro espacial pode ter empurrado a estrela para fora da galáxia. Ela agora está viajando através do halo externo da Via Láctea, movendo-se direto para o espaço interestelar a uma velocidade de 2 milhões e 500 mil quilômetros por hora. Halos estelares cercam galáxias e são o lar de estrelas e aglomerados de estrelas. Essa descoberta acabou sendo extremamente confusa. Tais estrelas massivas de vida curta, porque dezenas ou mesmo centenas de milhões de anos é uma idade muito jovem para uma estrela, geralmente não são encontradas no halo. Lá, você só pode encontrar as estrelas mais antigas da nossa galáxia. Elas têm pelo menos 10 bilhões de anos. Quando colisões desastrosas de campos magnéticos ocorrem no Equador do Sol, causam tsunamis gigantescos de plasma que se movem pela superfície da estrela a uma velocidade de 300 metros por segundo. Um tsunami desses pode durar semanas por vez. Eles acontecem quase todas as décadas. Há mais de 7 mil anos-luz de distância da Terra, existe a Nebulosa da Águia. É um jovem aglomerado de estrelas com apenas 5,5 milhões de anos. O telescópio espacial Hubble conseguiu capturar uma imagem de várias silhuetas escuras, perto do centro da Nebulosa. Esses são os chamados pilares da criação, aglomerados gigantescos de gás interestelar e poeira. Eles também fazem parte da região ativa de formação de estrelas da Nebulosa. E estrelas recém-nascidas estão escondidas nessas colunas finas. Ao contrário de seus irmãos supermassivos, os hipotéticos mini-buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores do que um átomo. Mas, mesmo assim, apenas uma coisa minúscula teria a massa de mil sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de micro-buracos negros podem ter surgido logo após o Big Bang e o início do universo. Alguns cientistas chegam a dizer que vários mini-buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias, totalmente despercebidos. Os cientistas acham que buracos brancos podem existir, mesmo que nenhum tenha sido encontrado ainda. Quando algum objeto espacial se depara com um buraco branco, ele não pode entrar a partir do lado de fora, mas a luz e a matéria podem escapar de dentro do buraco. A Lua é o segundo objeto mais brilhante no nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque está muito perto da Terra. Para efeito de comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você olha para ele do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a Lua de Netuno, tem toda a sua superfície coberta por várias camadas de gelo. Se este satélite substituísse a nossa Lua atual, o céu noturno ficaria sete vezes mais brilhante. Quanto mais perto a Lua está do horizonte, maior ela parece. Este fenômeno é chamado de ilusão da Lua. Uma das teorias que explicam isso afirma que a atmosfera desempenha o papel de uma lupa, fazendo a Lua parecer maior. Na realidade, se a atmosfera tivesse uma palavra a dizer, a Lua pareceria menor, não maior. A maioria dos especialistas acredita que a ilusão é criada por sua própria mente. Isso pode aumentar o tamanho da Lua em mais de duas vezes. Quando o satélite da Terra está no alto do céu, você não tem nenhuma indicação visual da distância dele. Mas quando está perto do horizonte, você pode ver os objetos ao seu redor em detalhes. Isso faz a Lua parecer maior, mas é apenas uma das muitas teorias que explicam o fenômeno. A propósito, você pode escapar dessa ilusão se se curvar e olhar a Lua de cabeça para baixo por entre as pernas. Dois ou três anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a viajar ao redor do planeta. Mesmo que não seja maior do que um carro normal, ainda é bastante grande. De mais de um milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, este é apenas o segundo a orbitar o nosso planeta. Chamado 2020 CD3, ele é a nossa mini-lua temporária. No entanto, ele não ficará com a Terra por muito tempo. O asteroide está seguindo uma órbita aleatória e está lentamente se afastando. Objetos temporariamente capturados, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter direção e velocidade específicas para serem capturados pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, eles colidem com o planeta ou voam em outra direção. Um fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz, cor ou alguma outra mudança de curta duração na superfície do satélite. Mais comumente, são flashes de luz aleatórios. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes na semana. Depois disso, eles desaparecem por vários meses. Alguns deles não duram mais do que alguns minutos, mas já houve alguns que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de Apolo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte do satélite natural estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado com os misteriosos flechas lunares. Pode haver mais metais, por exemplo, titânio ou ferro, nas crateras lunares do que os astrônomos costumavam pensar. O principal problema desse achado? Isso contradiz a principal teoria sobre a formação da Lua. Essa teoria diz que o satélite natural da Terra se separou do nosso planeta após uma colisão com um objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir do material que se encontra muito mais profundamente em nosso planeta. Ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente. A gravidade da Lua é cerca de 17% da gravidade da Terra. Uma pessoa pesando 90 quilos em nosso planeta natal, na Lua, teria seu peso diminuído para apenas 15 quilos. Também é possível carregar coisas seis vezes mais pesadas do que na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais pegajoso também. Os pés dentro de um pesado traje espacial afundariam no solo lunar até 15 centímetros de profundidade. Mas vamos imaginar que você decidisse pular o tedioso processo de caminhar, saltando pelo ar. Dessa forma, você provavelmente perderá o controle de seus saltos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma tarefa difícil evitar todas elas. Não faz muito tempo, os astrônomos descobriram uma mancha enorme de alguma substância misteriosa. Ela estava escondida sob a superfície do outro lado da Lua. Sua massa era igual a uma pilha de metal cinco vezes maior que a ilha Havaí. A coisa enigmática está a quase 322 quilômetros abaixo de uma enorme cratera que apareceu na superfície lunar bilhões de anos atrás. A mancha provavelmente tem algo a ver com uma supercolisão. Ela pode ser o núcleo de metal do objeto que atingiu a Lua naquela época. Os cientistas mal podem esperar para colocar as mãos na descoberta. Isso poderia explicar muitas coisas sobre a cratera Polo Sul-Eitken, a maior conhecida no Sistema Solar. Se estivesse na Terra, sua bacia de formato oval se estenderia de Washington, D.C. ao Texas. Não há ar no satélite natural da Terra. Mas então, como pode estar enferrujando? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, o que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície lunar. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite é muito diferente do restante. A superfície da Lua é pontilhada por rochas ricas em ferro. Mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não pode aparecer. Os ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio. E o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mas, embora a Lua não tenha uma atmosfera, ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E apesar de o nosso satélite natural estar completamente seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas do outro lado. A Lua não é uma esfera perfeita. Tem a forma de um ovo. Além disso, o centro de massa do satélite está a pouco mais de 1,5 km de seu centro geométrico. A Terra e a Lua estão gradualmente se afastando, tão lentamente quanto crescem as suas unhas. Este é o outro lado da força gravitacional do nosso satélite. A Lua cria marés nos oceanos da Terra. Os oceanos recuam na direção da Lua e a fazem acelerar. Isso, por sua vez, move o satélite para uma órbita mais alta. Em tempos pré-históricos, a Lua estava muito mais perto do nosso planeta do que agora. Felizmente, não vamos perder a Lua. Quanto mais ela se afasta, mais fraca se torna a sua atração gravitacional. Isso significa que, em breve, nosso planeta não estará empurrando a Lua para longe com a mesma força. Há muito pouca atividade acontecendo dentro da Lua. Além disso, quase não há atmosfera ao redor. É por isso que os cientistas podem rastrear crateras de impacto espalhadas pela superfície do satélite, datando de bilhões de anos atrás. Enquanto datavam as crateras, os astrônomos descobriram que a Lua, junto com o nosso planeta, passou por um pesado bombardeio tardio cerca de 4 bilhões de anos atrás. Este evento também é conhecido como cataclismo lunar. Esse intervalo durou várias centenas de milhões de anos. Durante ele, um número excepcionalmente grande de asteroides colidiu com a Terra, Mercúrio, Marte e Vênus. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não muito tempo atrás, os astrônomos receberam os resultados de uma topografia lunar subterrânea. Eles descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite. Com cerca de 48 quilômetros de comprimento e 96 quilômetros de largura, a caverna provavelmente é o resultado de uma atividade vulcânica de 3 bilhões de anos. Depois que os fluxos de lava endureceram, eles criaram uma crosta dura e espessa do lado de fora. Mas por dentro, a lava continuou fluindo, derretendo a rocha e formando túneis e cavernas. Incontáveis poços na superfície da Lua, descobertos pela NASA, podem ser as aberturas para esses tubos de lava. A órbita da Lua em torno da Terra não é circular, é oval. É por isso que a distância entre o nosso planeta e o satélite varia entre 362 mil quilômetros a mais de 402 mil quilômetros. Há pouquíssima atividade sísmica acontecendo dentro da Lua. No entanto, os mini terremotos lunares causados pela atração gravitacional do nosso planeta, às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite e gases escapam por elas. E recentemente, o telescópio espacial Hubble fez uma descoberta que surpreende. Parece que os anéis desse planeta estão fazendo algo com ele há muito tempo. Um novo estudo revelou que os anéis icônicos estão aquecendo a atmosfera superior de Saturno. O mais legal, porém, é que os pesquisadores da NASA afirmam que isso é algo que os cientistas nunca observaram em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Esse segredo está escondido à vista de todos há 40 anos. E somente depois de usar as observações do planeta recebidas do telescópio espacial Hubble, da sonda Cassini, já aposentada, e das espaçonaves Voyager 1 e 2, é que os astrônomos descobriram. Essa interação inesperada do gigante gasoso com seus anéis pode se tornar uma ferramenta para prever se os planetas em outros sistemas estelares também têm magníficos sistemas de anéis semelhantes aos de Saturno. Então, como ficou claro que o planeta gigante está sendo cozido lentamente por seus próprios anéis? A evidência reveladora é uma quantidade excessiva de radiação ultravioleta. Ela pode ser vista como uma linha espectral de hidrogênio quente na atmosfera do gigante gasoso. Há um aumento na radiação que só pode significar que algo está aquecendo a atmosfera superior do lado de fora. Ainda não está claro como esse processo está ocorrendo, mas a explicação mais provável é que as partículas geladas do anel chovem sobre Saturno e causam esse aquecimento. Mas também pode ser o impacto de pequenos meteoritos ou as partículas do vento solar. O aquecimento pode ser causado pela radiação ultravioleta solar ou por algumas forças eletromagnéticas que captam poeira eletricamente carregada. Quando a sonda Cassini da NASA concluiu sua missão e mergulhou na atmosfera de Saturno, ela teve tempo suficiente para medir os componentes atmosféricos. E descobriu-se que muitas partículas estavam de fato caindo dos anéis, mas de qualquer forma o processo de aquecimento ocorre sob a influência do campo gravitacional do gigante gasoso. Veja bem, os astrônomos sabem sobre a lenta desintegração dos anéis de Saturno, mas descobrir como esse processo afeta o planeta? Isso é novo! Você se lembra da espaçonave Cassini da NASA que mencionei? Por mais de uma década, ela estudou Saturno, compartilhando imagens do gigante gasoso e de suas luas geladas. Ela nos levou a mundos maravilhosos, onde rios de metano corriam para mares de metano e jatos de gás e gelo lançavam material para o espaço. Essa mesma Cassini também estudou a magnetosfera de Saturno. O fato é que as forças que atuam nas profundezas do planeta produzem uma enorme bolha magnética ao redor do planeta. E essa bolha é chamada de magnetosfera. Infelizmente, os astrônomos ainda têm pouquíssimas informações sobre esse fenômeno em Saturno, pois os campos magnéticos são invisíveis e, obviamente, são mais bem estudados de dentro. Imagine o seguinte. Fluxos de milhões de quilômetros por hora de partículas eletricamente carregadas do Sol, também conhecidas como o vento solar, estão se espalhando pelo sistema solar. De repente, algo aparece em seu caminho. Ah, é o campo magnético de Saturno. Ele protege o planeta, fazendo com que as partículas solares se afastem. Como resultado, as forças magnéticas do Sol estão se enfurecendo fora da magnetosfera de Saturno, enquanto dentro da bolha protetora do gigante gasoso, suas próprias forças magnéticas dominam. Nosso planeta natal também tem um campo magnético, mas ele cria uma magnetosfera muito menor. Ainda assim, ela nos protege efetivamente das partículas nocivas provenientes do Sol e do espaço. Mas, apesar de Saturno estar protegido por sua magnetosfera, o Sol ainda consegue atrapalhar o planeta. Ventos energéticos da nossa estrela varrem o gigante gasoso, causando enormes auroras. Mas, diferentemente das auroras aqui na Terra, as auroras de Saturno só podem ser vistas em luz ultravioleta. Em outras palavras, elas são invisíveis da superfície da Terra. Só é possível vê-las se você viajar para o espaço. Mas, aparentemente, há diferentes tipos de auroras no gigante gasoso. Por exemplo, um outro tipo é acionado pelas partículas carregadas provenientes de erupções vulcânicas nas luas do planeta. E algumas das auroras de Saturno podem ser causadas por ventos fortes que giram na própria atmosfera do planeta. Esses ventos sopram na ionosfera, que é uma região localizada abaixo da magnetosfera. Os mesmos ventos podem ser responsáveis pela taxa de rotação variável do planeta. Esse fenômeno torna difícil para os cientistas descobrir quanto tempo dura um dia no planeta com anéis. Por falar em ventos, Saturno tem um misterioso vórtice girando sobre o polo sul do planeta. O conjunto se assemelha a uma enorme tempestade parecida com um furacão na Terra. Mas somente seu olho mede quase 4 mil quilômetros de diâmetro. Para efeito de comparação, o olho de um furacão terrestre típico tem apenas 3 a 5 quilômetros de largura. O que confunde os astrônomos é que, embora o fenômeno se pareça com o furacão, ele não se comporta como um. Ele é estacionário e continua girando sobre a mesma área do polo sul. E enquanto os vórtices polares na Terra têm núcleos frios, o de Saturno é quente. Prepare-se para outra surpresa que Saturno preparou para nós. Em uma imagem enviada à Terra pelo telescópio espacial Hubble, é possível notar dois pontos escuros e sombrios no lado esquerdo dos anéis do planeta. Esses pontos são informalmente chamados de raios, talvez por se assemelharem aos raios de uma bicicleta. O sombreamento e a forma dos raios variam. Eles podem parecer escuros ou claros, isso depende do ângulo e da iluminação. Às vezes, eles podem até parecer bolhas em vez de algo com o formato clássico de raio radial. Eles também não duram muito, mas a boa notícia é que mais e mais começarão a aparecer quanto mais perto estivermos de 6 de maio de 2025. É quando ocorrerá o equinócio de outono em Saturno. Na Terra, esse é o momento em que o Sol está exatamente acima do equador do planeta, e o dia e a noite têm a mesma duração. Mas em Saturno, é algo um pouco diferente. Assim como nosso planeta, Saturno é inclinado em seu eixo. É por isso que ele tem quatro estações. Como a órbita do gigante gasoso é muito maior, cada uma dessas estações dura cerca de sete anos terrestres. Um equinócio ocorre quando os anéis de Saturno estão inclinados na direção do Sol. Mas o que causa os raios? Os astrônomos acreditam que pode ser o campo magnético do gigante gasoso. Quando um campo magnético planetário interage com o vento solar, ele cria um ambiente eletricamente carregado. Como já sabemos, na Terra isso resulta nas luzes do norte, também chamadas de aurora boreal. E, se falarmos de Saturno, as menores partículas do anel gelado também podem ficar carregadas. E é provável que isso levite temporariamente essas partículas acima das pedras maiores dos anéis. Pela primeira vez, os raios nos anéis de Saturno foram vistos pela missão Voyager da NASA. Isso aconteceu no início da década de 1980. Naquela época, não sabíamos que esses raios eram um fenômeno sazonal. Afinal, a Voyager 2 apenas passou pelo planeta e seguiu em frente. Para descobrir o que eram esses raios e como eles funcionavam, os astrônomos precisavam de um telescópio espacial que pudesse observar os anéis de Saturno de longe, como o Hubble. O último equinócio em Saturno ocorreu em 2009. Foi quando a sonda espacial Cassini estava viajando ao redor do gigante gasoso. Ela enviou muitas imagens incríveis para a Terra. Ela conseguiu provar rapidamente que os raios não eram causados por interações gravitacionais com Saturno ou pela influência das luas do gigante gasoso ou de pequenas luas que formam os anéis do planeta. Foi no ano de 2005 que a Cassini confirmou que os raios estavam relacionados ao campo magnético de Saturno. E embora essa missão tenha sido concluída em 2017, agora o Hubble continua monitorando a longo prazo as mudanças em Saturno e ao redor dele. Apesar de todas as observações, os astrônomos ainda não conseguem prever o início e a duração da temporada de raios. Felizmente, os anéis proeminentes de Saturno são um laboratório perfeito para estudar esse fenômeno. Porque, embora outros gigantes gasosos do Sistema Solar também tenham anéis, eles não são tão visíveis. E os cientistas não sabem se os raios ocorrem nesses planetas. Confira só! Os astrônomos descobriram um exoplaneta que estão chamando de Super Saturno. Tem anéis sobre uma largura de UA. UA é como os planetas se comprimentam quando passam. UA! Ou será uma unidade astronômica, que é a distância do Sol à Terra? Esse é um sistema de anéis incrivelmente grande. Daí seu nome. O Super Saturno está sendo chamado de Objeto de Mama Jack. Em homenagem ao astrônomo que liderou a equipe, aqui devemos a descoberta. O professor Eric Mama Jack, da Rochester University, em Nova York, encontrou o Super Saturno enquanto vasculhava dados baixados de observações de trânsito de grande angular. WASP é a sigla para Wide Angle Search for Exoplanets. É um projeto engenhoso desenvolvido no ano 2000 por astrônomos da Queen's University, em Belfast, Irlanda do Norte, e da Universidade de St. Andrew, na Escócia. Usando quatro telescópios, as câmeras de vídeo CCD nos telescópios registram um leve escurecimento da luz das estrelas causado por objetos que passam na frente delas. Isso é chamado de método de detecção de exoplanetas por trânsito. Por exemplo, o planeta Vênus transita em nossa visão do Sol a cada 200 anos. Um ponto preto, a silhueta de Vênus, é visível cruzando na frente do Sol enquanto Vênus passa entre a nossa linha de visão e o Sol. Este minúsculo eclipse faz com que a quantidade de luz solar que chega à Terra seja reduzida em uma quantidade minúscula, também conhecida como pequenina. O mesmo vale para todas as estrelas da Via Láctea que têm planetas ao seu redor. Exoplanetas transitando na frente de estrelas devem estar em linha direta de visão com a Terra para que a luz da estrela seja esmaecida. Esses trânsitos não ocorrem com muita frequência. É por isso que milhares de estrelas devem ser observadas simultaneamente pelo maior tempo possível, entre 4 e 8 horas por noite. O UASP foi criado para monitorar continuamente o maior número possível de estrelas. Talvez uma delas mostrasse um trânsito de exoplanetas. Isso se traduz em muitos dados sendo produzidos, cerca de 40 gigabytes por sessão de visualização. Cientistas da computação da Universidade de Leicester, na Inglaterra, desenvolveram um programa de computador para armazenar os dados e gerar gráficos fotométricos da intensidade da luz de cada estrela. A Open University, também na Inglaterra, aderiu ao projeto UASP, pegou esses dados e os disponibilizou para pesquisas de astrônomos de todo o mundo. Os gráficos da intensidade da luz das estrelas que mostram mudanças em seu brilho são chamados de curvas de luz. Esses gráficos têm dois eixos. Um é o eixo da linha do tempo, o outro é da intensidade da luz. À medida que o objeto, considerado um exoplaneta, embora também possa ser uma estrela na marrom, cruza na frente da estrela, o eixo da linha do tempo acompanha a rapidez com que ele está se movendo. Ele nos diz a distância do objeto até a estrela, enquanto o eixo de brilho acompanha o quanto a luz da estrela diminui. Dessa forma, podemos descobrir o tamanho do objeto. Obviamente, objetos grandes escurecerão mais a luz e serão mais fáceis de detectar. Atualmente, os equipamentos baseados na Terra não são sensíveis o suficiente para medir o escurecimento causado por planetas tão pequenos quanto a Terra. Os do tamanho de Netuno e maiores são o limite para o UASP. No entanto, o telescópio espacial James Webb, que agora está em operação, tem uma sensibilidade muito maior e será capaz de resolver os trânsitos de exoplanetas do tamanho da Terra. Eu sei que você quer que eu chegue ao Super Saturno, mas há outra coisa com a qual você deve estar familiarizado antes de chegarmos lá. Se o exoplaneta tiver uma atmosfera, ou, no caso de Super Saturno, um sistema de anéis, a luz estelar da estrela em que o planeta está transitando brilhará através da atmosfera ou sistema de anéis, e isso também pode ser detectado. A curva de luz mostrará menos escurecimento nos dados fotométricos, porque nem toda a luz da estrela será bloqueada. Alguma luz ainda passará pela atmosfera ou pelos anéis. Isso é importante porque dá aos astrônomos uma leitura da atmosfera. O telescópio espacial James Webb está equipado com espectroscópios que podem determinar o conteúdo de gás da atmosfera de exoplanetas em trânsito, oxigênio, metano, carbono, etc. O projeto WASP está realmente se popularizando. Há um projeto Super WASP, agora constituído por WASP North e WASP South. Um olha para o céu do hemisfério norte, o outro para o céu do hemisfério sul. Há também uma pesquisa de trânsito de nova geração, NGTS, baseada no projeto WASP. É automatizada, para que os astrônomos não precisem ficar acordados a noite toda tomando café. Mas eles podem, se quiserem. Localizado no Observatório Europeu do Sul, no deserto do Atacama, no Chile, o NGTS varre milhões de estrelas e descobriu mais de 100 exoplanetas com um tamanho tão pequeno quanto três vezes o tamanho da Terra. O NGTS iniciou um clube Planet Hunters nas mídias sociais. Cientistas cidadãos podem pesquisar o banco de dados online de curvas de luz. O que tinha sido um esforço estritamente britânico iniciado por um ou dois astrônomos, é agora um fenômeno mundial. Com a capacidade de ler as assinaturas espectroscópicas dos gases atmosféricos durante os trânsitos de exoplanetas, surge uma nova ideia, tecnoassinaturas. Isso é identificar especificamente gases em atmosferas de exoplanetas que são produzidos por civilizações. O telescópio espacial James Webb pode fazer isso. Gases de poluição como o clorofluorcarbonos, CFCs, podem ser vistos espectroscopicamente, se presentes. O trítio dos reatores de fusão, se existirem, também podem ser detectados, juntamente com os padrões de calor das cidades nas superfícies dos planetas. Tecnoassinaturas é um conceito recente que se originou após o início do Projeto ASP. Quem sabe o que vai aparecer? Agora vamos voltar ao Super Saturno. A estrela que o Super Saturno orbita é a J1407. Uma pequena, tênue estrela da pré-sequência principal, semelhante ao Sol, da 13ª magnitude. Hã? Bem, o olho humano só pode ver estrelas com cerca de 6ª magnitude. E cada magnitude é 2,5 vezes mais fraca que a anterior. Portanto, não é uma estrela excepcional. Apenas outra estrela telescópica na região de Escorpião Centauro do céu noturno. J1407 é uma estrela jovem que ainda não se estabeleceu em sua fase estável de longa duração. Isso é importante porque Super Saturno, oficialmente J1407b, está mostrando sinais de ter um sistema de anéis em um estágio inicial de desenvolvimento. A curva da luz do Super Saturno estava escondida na montanha de dados do Projeto Super Wasp. O professor Mama Jack e seu associado, Matthew Kenworthy, da Universidade de Leicester, estudaram os dados minuciosamente e produziram um relatório detalhado. O conhecimento depende de bons registros. O eixo horizontal da curva de luz do J1407b, o eixo do tempo, é o que está causando todo o burburinho. O Super Saturno levou semanas para transitar na frente de sua estrela-mãe. 56 dias, para ser exato. Os sistemas de anéis planetários com os quais estamos familiarizados em nosso sistema solar orbitam ao redor do Equador dos planetas gigantes gasosos e são muito finos, de apenas alguns metros de espessura até alguns centímetros. Em um telescópio, os anéis de Saturno parecerão desaparecer quando o planeta estiver com inclinação zero em direção à Terra. Saturno deve estar inclinado em um ângulo em relação à Terra para que seu belo sistema de anéis seja visível. É algo que todos deveriam fazer questão de ver. Saturno em um telescópio. Se os anéis do Super Saturno bloquearam a maior parte da luz de J1407 por 56 dias, isso significa que o planeta deveria estar orbitando em uma inclinação acentuada em relação à sua estrela. Se estivesse com inclinação zero, não veríamos os anéis bloqueando a luz. Portanto, o tempo orbital pode ser determinado. 10 anos no mínimo, há 200 anos se a órbita for altamente elíptica. Calcula-se que o próprio superplaneta tenha 24 vezes a massa de Júpiter, o que significa que, se for gasoso, pode ser uma estrela-nã marrom. Super Saturno parece ter um objeto do tamanho de Marte orbitando em torno dele, porque há uma enorme lacuna nos anéis que provavelmente foi limpa por um objeto grande. A divisão Cassini nos anéis de Saturno é onde a Lua abriu um caminho através dos anéis de Saturno. A curva de luz de Super Saturno foi observada apenas uma vez. Todos os sistemas de detecção de exoplanetas estão atentos esperando que volte a circundar a J1407. Ninguém sabe quando isso vai ocorrer. Alguns astrônomos sugeriram que J1407b é um sistema estelar de anãs marrons em si, apenas passando em frente, mas não conectado à estrela J1407. Um reaparecimento orbital do Super Saturno refutaria essa teoria. A região central do Super Saturno bloqueou toda a luz de sua estrela primária. Isso é o que indica que o sistema de anéis é novo e está em uma fase inicial de desenvolvimento. Com o tempo, espera-se que a massa do anel muito densa próxima ao planeta diminua à medida que toda essa matéria é absorvida pelo planeta ou ejetada para o espaço. Isso é o que aconteceu com os planetas gigantes gasosos do nosso sistema solar. O objeto Mama Jack é um choque. Nunca antes, ou desde então, uma curva de luz como a do Super Saturno foi detectada. Super Saturno adicionou um novo capítulo à nossa compreensão da formação dos sistemas de anéis. Um brinde a você, Super Saturno! Espero vê-lo novamente em breve. O Sol é uma estrela de tamanho médio, e ainda assim poderia conter 1 milhão e 300 mil terras. A estrela também é 333 mil vezes mais pesada que o nosso planeta. A NASA traduziu as ondas de rádio criadas pelas atmosferas dos planetas em sons audíveis. Foi assim que os astrônomos descobriram que o som de Netuno parece com o de ondas do mar, o de Júpiter como o estar debaixo d'água, e a voz de Saturno lembra a música de fundo de um filme de terror. Aqui na Terra é jazz. Não, eu inventei isso. A superfície solar é escaldante, mas um relâmpago é cinco vezes mais quente. A Terra é atingida por 100 raios a cada segundo, o que resulta em 8 milhões de relâmpagos por dia e cerca de 3 bilhões por ano. Chocante. Se você conseguir ir à Lua um dia e notar pegadas frescas, isso não significa que há mais alguém lá com você. Pegadas ou marcas semelhantes lá podem durar um milhão de anos, pois a Lua não tem atmosfera. Não há ventos, nem mesmo uma brisa que possam apagar lentamente essas pegadas. Os astrônomos encontraram o maior buraco já observado no universo. É o vazio gigante que se espalha por um bilhão de anos-luz. Ele foi encontrado acidentalmente. Um dos membros da equipe de pesquisa estava um pouco entediado e queria verificar como as coisas estavam na direção do ponto frio. Essa é uma anomalia no mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB para abreviar. É um sinal eletromagnético de origem cosmológica, que pode ser observado hoje em dia em todo o céu. Um fraco brilho de luz que cai em nosso planeta de diferentes direções e preenche o universo. Está fluindo pelo espaço há quase 14 bilhões de anos, como o brilho que ocorreu após o Big Bang. Então você cai direto no coração do buraco negro e se prepara para um triste fim. Bem, não é necessário. Cair em um buraco negro não necessariamente destruirá você ou sua nave espacial. É só escolher um buraco negro maior para sobreviver. Se você cair em um pequeno, seu horizonte de eventos é muito estreito, e a gravidade aumenta a cada centímetro adentro. Então se você estender o braço para frente, a gravidade nos dedos será muito mais forte do que no cotovelo. Isso fará com que sua mão se alongue e você sentirá algum desconforto. Bastante significativo, para ser honesto. As coisas mudam se você cair em um buraco negro supermassivo, como os do centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Seu horizonte de eventos é amplo, e a gravidade não muda tão rapidamente. Portanto, a força que sentirá nos calcanhares e no topo da cabeça será aproximadamente a mesma, e você poderá percorrer todo o caminho até o coração do buraco negro. Este mito foi detonado. Se você assistir a um filme muito tocante no espaço e começar a chorar, suas lágrimas não vão escorrer. Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos, então você os sentirá queimando. Qualquer líquido exposto em seu corpo irá vaporizar, incluindo as superfícies da língua. Por falar em queimar, essa é uma coisa que não acontece no espaço. O fogo só pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio. E como não há nenhum no espaço... Bem... Uma vez que explodem, as estrelas não devem voltar à vida. Mas algumas sobreviveram de alguma forma à grande explosão da supernova. Essas estrelas zumbis são bastante raras. Os cientistas encontraram uma realmente grande, e a chamaram de LP40365. É uma anã branca parcialmente queimada. Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio, e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso, a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente é, não poderosa o suficiente para destruir a estrela inteira. É como se uma estrela quisesse explodir, mas não conseguisse. Então, parte da matéria sobreviveu. Se você for ao espaço, não tire seu traje espacial, a menos que esteja em uma nave espacial. O ar em seus pulmões se expandiria, assim como o oxigênio no resto do seu corpo. Você ficaria como um balão, duas vezes seu tamanho normal. Boas notícias. A pele é elástica o suficiente para mantê-lo unido, o que significa que você não explodiria. É um pequeno conforto, não? Quando algo entra em um buraco negro, muda de forma e fica esticado como espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção, mas ao mesmo tempo comprimindo-o em outra. Como um paradoxo de macarrão. Falando nisso, um buraco negro do tamanho de um único átomo tem a massa de uma montanha muito grande. Há um no centro da Via Láctea, chamado Sagitário A. Tem uma massa de bilhões de sóis, mas felizmente está bem longe de nós. Se você fizesse um grande estrondo em um asteroide, nunca seria capaz de ouvir seu som. Sim, nos filmes muitas vezes ouvimos o som de naves espaciais e batalhas interestelares, mas isso é apenas um mito. O som é uma onda que se espalha devido às vibrações das moléculas. Uma pessoa bate palmas a poucos metros de você, a onda sonora começa a empurrar a molécula de ar mais próxima das palmas das mãos, depois a segunda, a terceira e assim por diante, até que a onda chegue ao seu ouvido. Então, para espalhar o som, precisamos de moléculas como ar ou água. Na nossa atmosfera, as ondas sonoras se espalham muito bem, mas o espaço é um vácuo. Então, no espaço, você pode bater palmas bem alto, mas simplesmente não existem moléculas que possam vibrar e carregar tal som. Então, para manter uma conversa, você precisaria de um rádio ou boas habilidades de leitura labial. Meteoroides orbitam o Sol, enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo, lançamos quase 9 mil naves espaciais em todo o mundo, de satélites a foguetes. Mesmo os menores pedaços podem danificar uma espaçonave em velocidades tão altas. Galáxias, planetas, cometas, asteroides, estrelas, corpos espaciais são coisas que podemos realmente ver no espaço. Mas eles representam menos de 5% do universo total. A matéria escura, um dos maiores mistérios do espaço, é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E isso é muito. Pode ser até 25% do universo. A energia escura é os outros 70% do universo. Hum, tô fazendo as contas aqui. Isso dá 100, certo? Ok. Agora, vamos olhar para a Lua. Ela sempre está do mesmo lado. Isso significa que ela tem um lado escuro e os raios do Sol nunca chegam lá. Não, isso é um mito. A questão toda é que a Lua está gravitacionalmente travada com a Terra. Há dias e noites lá também. É que essa rotação está perfeitamente alinhada com a rotação da Terra. Então, sempre que você olha para a Lua, vê o mesmo lado. Portanto, há dias em que o Sol também brilha lá. Então, o outro lado não é o lado escuro, mas o lado distante. E temos até fotos dele. E lá está uma das maiores crateras de todo o nosso sistema solar. A bacia do Polo Sul-Whitekin. É tão grande quanto o estado do Texas. Um mito que acabou sendo detonado é o de que as pessoas nunca estiveram na Lua. Este é o traje espacial original dos primeiros astronautas que estiveram lá. Olhe para a sola do sapato. Algumas pessoas afirmam que não há como deixar pegadas como esta lá. Na verdade, é possível sim. Na Lua, os astronautas usavam botas extras sobre seus trajes. E as solas combinavam perfeitamente com as pegadas deixadas lá. Os astronautas não precisavam delas quando saíram da Lua e as jogaram quando a caminhada acabou. Eles deixaram um monte de coisas lá também. Até mesmo braços dos assentos no módulo lunar, para reduzir o peso. Agora, contando todas as missões lunares Apolo, o peso total de lixo na Lua é de aproximadamente 187 toneladas. Incluindo vários rovers lunares, letritos de naves espaciais, seis módulos lunares e todos os experimentos deixados para trás. Isso corresponde a três Boeing 737. Outro mito sobre o Sol é que ele é amarelo. Vamos enviá-lo para o espaço. Você olha pela janela, e ele está branco. O Sol só nos parece amarelo devido ao filtro da nossa atmosfera. A composição do ar e sua espessura distorcem a luz da estrela. Mas as estrelas vêm em cores diferentes. As mais frias têm cores laranja e vermelhas brilhantes. Estas são geralmente estrelas muito antigas, mais velhas que o nosso Sol. Mas as estrelas jovens e muito quentes são azuis brilhantes. O Sol está no meio desse espectro. Mais um mito sobre asteroides. Precisamos voar um pouco além da órbita de Marte. Uau, estamos em um cinturão de asteroides e constantemente temos que desviar de rochas gigantes e blocos de gelo. Entramos em algumas nuvens densas de asteroides. Hum, não, não é verdade. O fato é que o espaço é enorme e as distâncias são incríveis. Todas as rochas e detritos no cinturão de asteroides são apenas 4% do peso da Lua. Então realmente não há muito disso por lá. Para entender a dimensão do vazio no espaço, observe a colisão de duas galáxias. Existem bilhões de estrelas em cada uma delas. Se as unirmos, é improvável que haja colisões mesmo aqui.